Eu quero começar com o tema, como desenvolver melhor uma consciência animista. Como nós vimos lá na carta número 5, ou número 7, não estou lembrado aqui agora, nós começamos a desenvolver essa ideia da consciência animista a partir da conjuração dos espíritos de todas as coisas. Então você começa a fazer pequenos experimentos. Então você conjura os espíritos dos seus livros, você conjura o espírito do seu quarto, você conjura o espírito do seu banheiro, o espírito da sua casa. Você começa a fazer pequenas conjurações com essas entidades, o espírito do seu quintal, o espírito das suas flores, das suas plantas, os espíritos das suas árvores, os espíritos dos seus animais, os animais de poder, os espíritos familiares que você tem no seu entorno. É a partir deste treinamento que nós vamos desenvolvendo uma consciência animista, uma consciência daemônica. Veja bem, isso é um estilo de vida essencialmente goético. Isso é goécia. Como nós estamos estudando aqui no curso de Filosofia Oculta, goécia não se trata apenas da goécia medieval salomônica, como popularmente se conhece ou se tem ideia. Goécia, na verdade, é um estilo de vida. Um estilo de vida de um feiticeiro. Um estilo de vida de um bruxo. Um estilo de vida de um mago da antiguidade. A comunicação com espíritos é um estilo de vida goético. É uma goécia. Então, aquela goécia da Idade Média, aquela goécia salomônica, é um sistema fechado, praticado dentro de uma cosmovisão. No entanto, será que os xamãs não trabalham com goécia? Será que os feiticeiros não trabalham com goécia? Será que antes de se desenvolver a goécia salomônica, lá no Lemegeton, não existia nenhum outro tipo de goécia praticado por nenhuma outra cultura? Meus irmãos, um homem tem entrado em contato com espíritos desde a aurora dos tempos. Então, um homem tem vivido um estilo de vida goético desde a aurora dos tempos. Então, isso que nós estamos falando é essencialmente goécia. Assumir um estilo de vida animista é assumir um estilo de vida goético. Conversar com espíritos é goécia. Bom, então, como melhorar essa prática, esse estilo de vida goético, esse estilo de vida de se conversar com espíritos? Nós começamos com os espíritos que estão no nosso entorno. Dentro de um trabalho de feitiçaria, nesse caminho, é comum se conjurar o espírito da cidade. Uma vez que você conjura o espírito da cidade, você tem que criar uma relação com ele. Porque entende-se que todos os espíritos que estão ao seu redor estão aos auspícios, estão sob a hierarquia espiritual do espírito da cidade. E isso tem um efeito colateral positivo muito bom. Uma vez que você conjura o espírito da cidade, faz um trato, um pacto com o espírito da cidade. A partir disso, podendo conjurar, estar em contato com todos os espíritos que estão na cidade, inclusive espíritos de mortos. Você passa a ser reconhecido espiritualmente por aquela comunidade de espíritos que está ao seu redor, você passa a ser conhecido espiritualmente para eles como um membro desta família espiritual. E qualquer ataque mágico que magos negros tentem enviar a você, toda essa legião de espíritos que estão ao seu redor, a tua família de espíritos, se levantam para te proteger espiritualmente. Então, desenvolver um estilo de vida daemônico, goético, animista, depende de você exercitar o contato com estes espíritos. Então, você vai até um túnel abandonado, entre em contato com o espírito daquele túnel. Quando chegar ali dentro, sente na tua mente, sente nas tuas emoções, sente no teu corpo físico as mudanças que acontecem em detrimento com o espírito daquele lugar. E aí você faz isso com casas abandonadas, você faz isso com cemitérios, você faz isso com igrejas que estão em atividade, com igrejas abandonadas. Você entra em contato com os espíritos de todos os lugares e tenta perceber no teu corpo, na mudança dos teus pensamentos, na mudança da sua movimentação emocional, no seu corpo físico, nas suas sensações físicas, palpáveis, táteis, o que está acontecendo, o que está mudando em detrimento do contato da sua alma com o espírito daquele lugar que você está chegando. Isso é uma maneira muito positiva de se começar a desenvolver uma consciência animista dentro da sua prática espiritual e o contato mais efetivo com espíritos. Então, continuando nesse mesmo fio de meada, uma vez que você apoia o comércio local da sua cidade e troca com ele energia é uma maneira de estar lidando melhor com o espírito da cidade. Então, você vai fazer libações na sua prática espiritual para diversos espíritos. Você pode querer usar vinho, você pode querer usar mel para lidar com os mortos. Então, você compra vinho produzido na cidade porque o vinho produzido na cidade é a seiva, é o sangue da própria terra onde você vive. Quando você tem plantas e você se comunica com as suas plantas diversas no seu quintal, você alimenta passarinhos, você alimenta a própria terra e isso é uma maneira de começar a desenvolver uma relação com o espírito da cidade. Então, é muito importante quando um mago chega numa cidade conjurar o espírito daquela cidade para que o espírito daquela cidade o auxilie nos seus trabalhos espirituais com aquela miríade de espíritos que estão aqui no seu entorno. Então, isso é um trabalho espiritual pessoal muito gratificante. é uma experiência que você obtém com esse tipo de prática muito distinta de você ficar estudando caderninho, recebendo caderninho de Rosa Cruz em casa sentado no seu sofá. É você sair para a experiência mágica de verdade. Uma outra maneira de se relacionar melhor com o espírito da cidade dentro dessa consciência animista. É muito difícil para muitos magos, para muitos magistas, para muitos bruxos, para muitos feiticeiros, estarem em comunicação e contato com outras pessoas. Para muitos magos, é mais fácil lidar com espíritos do que lidar com as pessoas. É mais fácil lidar com espíritos das plantas, espíritos dos animais, espíritos assistentes diversos, do que lidar com as pessoas. Ao mesmo tempo, isso é um trabalho espiritual de edificação da própria alma. Isso a gente vai falar agora no segundo tema que vamos chegar, vamos desenvolver aqui nessa introdução dessa aula que nós vamos fazer. Mas, uma maneira de se relacionar com esses espíritos, com esse espírito da cidade, é você começar a participar das atividades da cidade. Então, por exemplo, na sua cidade tem uma festa que é uma festa da sua cidade, regional, é um acontecimento que tem a ver com a história da cidade. Esse tipo de festa, esse tipo de festival alimenta o espírito da cidade. E quando você participa desse tipo de evento, você está auxiliando alimentar o espírito da cidade. Uma outra maneira de se começar a desenvolver uma consciência animista, daimônica, mais efetiva, é começar a deixar entregas, a deixar sacrifícios, oferendas, nos lugares onde você vai. Então, você vai passear num parque, não perde a oportunidade de fazer uma oferenda para o espírito daquele parque. Você vai numa dessas festas, oferece dentro dessa festa um sacrifício, uma oferenda para o espírito da cidade. Então, aonde você for, comece a desenvolver essa prática de deixar oferendas para estes espíritos, porque isso vai te auxiliar a entrar em contato com eles. Então, é dessa maneira, se exercitando com os próprios espíritos, que se desenvolve uma consciência, uma percepção de mundo animista.